O momento foi de muita simplicidade, mas com grande significado. Afinal, a entronização da imagem do menino Jesus representa aquele que nasceu para trazer a mensagem de amor, paz e harmonia para o seio das famílias. A gente tem um sentimento e dá uma leveza, um amor, um carinho, uma alegria de ter recebido essa honra de levar, quando me convidou, se eu poderia levar. E eu fui com muito prazer, com muita alegria e muito feliz, porque isso é um presente, um presente mesmo de Deus. A ideia do Preserpe Municipal é esse, é remontar essa história, remontar essa humildade, essa simplicidade que foi o nascimento do Cristo. O Preserpe Municipal, que foi produzido por um artista piauiense, foi exposto pelo primeiro ano em Caxias, iniciando uma nova tradição, dentro do Natal iluminado. Tradição que vai envolver a comunidade. Edna Maria vai passar o ano de 2022 com a imagem do Menino Jesus, até que seja entronizado novamente no próximo Natal iluminado. Para mim é uma honra muito grande, porque vai me fazer lembrar o ano inteiro desse momento que nós vivemos aqui, dessa entronização que nós fizemos, e lembrando que nesse momento Nossa Senhora estava em agonia para ter o bebê, daqui a pouco ele vai nascer, a luz vai vir para iluminar todas as pessoas que vivem nas trevas. E é esse o grande objetivo do nosso Natal. Cada personagem do Preserpe tem uma importância. O Menino Jesus, a Virgem Maria, São José, o Pai Adotivo, a Gruta ou Curral, o local que simboliza o Preserpe, a manjedoura, que é o lugar onde Jesus nasceu, além dos animais. E esses magos, eles representam que através daquela estrela que apareceu no céu, eles foram presentear o Filho de Deus. Eles não sabiam onde que era, eles só tinham indicação pelaquela estrela. E até chegar ao Preserpe, que é um estábulozinho muito simples, que não teve, ele não teve nenhum aconchego que a gente tem tanto, isso aqui mostra que ele morreu pela gente para nos dar o melhor, que a gente perdoasse, não só hoje, que todo mundo fique emotivo no Natal, mas tinha que olhar para si mesmo e ser muito recíproco com os outros, perdoar, tentar mudar e modificar a cada dia o modo de pensar e agir com o seu colega e com sua família. O momento também contou com a pureza das crianças, que também já estão inseridas dentro da tradição católica e cristã. Pai nosso que estás no céu, planificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu.